Aê maninho, pode copiar, essa é a insuma da pista Vai regolando a sérica menina na minha piraula de cima pra pôs Acete, cacete, 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 vai regolando a sérica menina na minha piraula de cima pra pôs O GW tá cantando, vai do lenta gostosão, cujo curo tá comendo e ela faz a pôs de mim Tem gosto na sérica caroso, tá na pirão quando tem um baritão Tá grifindo aqui a sapato, tá gostoso, tá parado Tem gosto na sérica caroso, tá na pirão quando tem um baritão Tem gosto na sérica caroso, tá na pirão quando tem um baritão Dezesseis anos de idade, é só pinga na sérica dela Dezessete anos de idade, é só pinga na sérica de cima A rovinha quer se assaltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de piso no pico, olha ela na babela Mostrou no escato que hoje é só do de cacete Fechela dá pra quem ela quiser, olha só tá pulando na pirão quando tem um baritão Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Ela só quer esfrega e esfrega, sacanagem e roça Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, faz a filha da puta O dinheiro que tá topado, e a mulher lavando o asso Pica no quadro da filha safada, vou te largar o cara e pá Rastete, caralho, rastete, caralho Vai recolando a série com a mentira na minha filha, ó Rastete, caralho, rastete, caralho Vai recolando a série com a menina na minha filha, ó O GKW tá cantando, vai molhando a gostosão O juco, o trago, o DNA, ela faz a coisa Brincosco na série com a carota, não viram, quando tem um baritão Brincosco na série com a carota, não viram, quando tem um baritão Aquele pica no quadro da filha safada, tá gostoso, fora Brincosco na série com a carota, não viram, quando tem um baritão Brincosco na série com a carota, não viram, quando tem um baritão 16 anos de idade e a sua brinca na série com a tela 17 anos de idade e a sua brinca na série com a tinta A novinha quer se soltar, não dá saída de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de pinto no pico Olha ela na favela, mostrou o estado que hoje é só de você Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Bota nela, mas a filha da puta E aí